Eu estou aqui na minha casa de Omnitrix, sim galera, eu tenho tantos relógios que eu tenho até uma casa específica pra tá guardando eles. E aqui nessa minha casa eu tenho diversos Omnitrix, tipo esses Omnitrix aqui que são bem ruins, eu assumo que eles são horríveis. É, os Omnitrix também tem dessas, né? E aqui eu tenho dois Omnitrix que é bom, que no caso é o Super Omnitrix e o Omnitrix da Nanotecnologia, que são das Omnitrix mais fortes atualmente. Tá, aí vocês devem tá falando, bom, se ele tem uma casa só pra Omnitrix, com certeza ele deve ter uma mansão. E é daí que vocês se enganam. Até então, essa daqui era a minha casa, galera, só que infelizmente a minha casa foi explodida. Ah, chegou! Ah, mano. Crazy, 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 crazy! Mano, eu não tô feliz com você, você explodiu a minha casa, cara. Não, cara, para de dar errado, eu não explodir sua casa, eu tenho uma surpresa pra você. Cara, só tinha eu e você aqui no mundo, como não foi você que explodiu a minha casa? Ainda mais porque sua casa não tem nem porta, nem, olha, tem nada, mano. Tem parede... Ô, você tá menosprezando a minha casa? Jamais. Você não quer as contas aí explodida? Você que explodiu a minha casa aí, mano, por que você fez isso, véi? Eu não explodi a sua casa, para com isso! Tá bom. Eu fiz uma surpresa pra você, porque eu achei que você podia estar triste. Qual é a surpresa? Então, você perdeu a sua casa, então eu resolvi te dar uma casa nova, olha aqui. Mano, isso aqui é minha casa nova. Isso aqui é uma casa? Ah, uai. Eu achei que isso daqui de longe era uma pixel arte de um cocô, Hidro. Uma pixel arte de um cocô? Mano, eu só usei terra, porque era o material assim que eu tinha mais fácil acesso, mas não precisa menosprezar a casa não, olha aqui, ó. Pode ver aqui na porta aqui, tá enfeitadinho, ó, bonitinho. Cara, você destrói a minha casa para minar uma casa de terra, malandro. Cara, calma aí, ô, você já chega entrando nos negócios, a casa tem teto solar, tem banheiro, tem até uma cama de casal, que você falou que é casado com uma mina imaginária. Mano, ela não é imaginária, mas... Cara, olha aqui, olha o tanto de fornalha, você pode fazer muita comida aqui. Cara, se você gastou um monte de pedra para fazer tudo isso de fornalha, por que você não me fez uma casa de pedra? Cara, se eu fizesse uma casa de pedra, você não ia reclamar do mesmo jeito. Ah, mano, beleza, Hidro, beleza, Hidro, beleza, Hidro. Eu vou embora, mano, eu tô bravo. Você não gostou? Você explodiu minha casa e me deu um quadrado. Eu não explodi a sua casa. Cara, só tinha você aqui, como você quer que eu acredite em você, velho? Ah, quer saber, Crazy? Eu vou te provar que não foi eu que destruí a sua casa. Eu quero ver, mano. E se você quiser, você pode explodir essa casa aqui também, ou ingrato. Não, você explodiu minha casa, cara, tô triste com você. Pô, esse cara é um cara de pau, galera, ele explodiu a minha casa, fez um quadrado de terra e ainda tem a audácia de falar que isso daqui é uma casa. Cara, isso daqui não é uma casa, galera. E não tem como falar que não foi ele, porque só tem eu e ele no servidor. Bom, mas vamos voltar ao nosso objetivo inicial, né? Como eu não tenho mais casa, pelo menos eu quero ficar mais forte. E o meu objetivo é nada mais, nada menos do que fazer todos os Omnitrix que o Ben já utilizou. Sim, galera. Saindo do Ben 10 clássico até mesmo o Ben 10 reboot. Bom, desses relógios eu já tenho alguns. Eu tenho o Super Omnitrix e esse daqui não conta, né, galera? Porque é um Omnitrix bebê. Então eu só tenho o Super Omnitrix e o Omnitrix definitivo. E ainda falta alguns Omnitrix pra mim. Deixa eu pegar aqui o meu definitivo e prontinho, né? Porque eu não posso ficar sem relógio. O problema agora, galera, é que pra mim vim usar minhas coisas. Olha isso, eu não sei nem se aqui ainda tem uma crafting table pra mim, cara. Eu não tenho nenhuma crafting table pra mim. Olha que absurdo. Bom, galera, mas com os recursos que eu tenho eu consigo fazer aqui um relógio. E fazendo um relógio, eu consigo fazer o Omnitrix prototipo, o protótipo. Mas ainda assim, galera, vai ficar faltando mais alguns relógios. Vai ficar faltando o recalibrado. E eu vou precisar de redstone. Vai ficar faltando o reboot e o tunado. E olha, eu vou precisar de muitas redstone, galera, pra tá fazendo esses relógios. Mas beleza, vamos guardar aqui o meu Omnitrix definitivo. E agora eu equipo o meu Omnitrix prototipo, o protótipo. Mas infelizmente eu não posso me transformar em nenhum alien desse Omnitrix aqui. Até porque o meu XP foi zerado. E cada XP nesse mundo é um alien. Bom, a coisa boa é que eu tenho uma espada e tem alguns recursos que podem estar me ajudando a conseguir esse 1 de XP, galera. Porque liberando apenas um alienígena, eu já tenho pelo menos a capacidade de liberar mais e de fazer alguma danja ou lutar contra algum monstro. Eu só vou conferir pra ver se aqui tem redstone, porque aqui sempre tem redstone, galera. Mas pelo menos tem ferro, como eu tô com... Pelo menos tem ouro, como eu tô com falta de ouro, eu vou pegar esses ouros também. E se eu não me engano, isso daqui dá ouro, galera. Isso daqui era pra dar ouro, né? Mas beleza, não tá sendo quebrado. Eu vou aproveitar que aqui na frente tem duas ovelhinhas e vou derrotar elas pra ver se eu chego no 1 de XP, galera. Infelizmente, eu tenho que derrotar essas ovelhas. Pra ZF, ovelha. E mesmo assim eu não consegui 1 XP. Mas não tem problema não. Esse frango aqui vai me dar 1 XP, galera. Ele dá pouquinho XP, mas eu tenho certeza que eu vou ganhar pelo menos 1. Perfeito. Com esse 1 de XP, eu liberei o bala de canhão. Que já é um alien muito bom pro Omnitrix, galera. Ele é um dos aliens mais fortes de Ben 10 clássico, então ele ser meu primeiro alien é algo muito positivo. E só pelo fato de eu já ter o bala de canhão, eu consigo estar enfrentando essa estrutura. Demorou, rapaziada. Vamos me transformar aqui no bala de canhão. Vou pegar minha espada. E partiu, né? Dali. Vamos no Dali, galera, que eu vou invadir aqui. Normalmente essa dungeon tem muito mob. Então, olha isso. Ela vai ser bom tanto pra ganhar XP quanto pra pegar minério, tá? Porque talvez esses pillards, algum desses pillards dropa esmeralda. Olha lá, eu falei? Eles dropam esmeralda, galera. Vou até pegar aqui a mesma esmeralda na mão pra vocês verem certinho. Eu pegando esmeralda. E eu já liberei aqui outro alien. Mano, já liberei aqui ao total de mais dois aliens. Cara, eu quero estar testando esses dois aliens porque o bala de canhão é realmente muito forte. Isso a gente já sabe. Tá, os outros dois aliens que eu liberei foi o diamante, que é bem forte também. Os bichos não estão me atacando, mas eu liberei o chama. Tá, o chama é uma boa, galera. Mas, né, vamos de diamante, porque eu acho que o diamante vai ser a nossa melhor escolha. Ele é o nosso alien mais forte até então. E eu consigo derrotar todos esses bichos aqui, pegar bastante XP e eu vou subir os andares, né, galera? Os bichos não estão me atacando, eu não sei porquê. Já que os bichos não estão me atacando, eu vou subir aqui. Tem o baú. E falei, galera, aqui tem muito esmeralda, headstone, espada de diamante. Eu não vou nem pegar diamante porque eu posso ficar fazendo farms de diamante, mas esse machado eu vou pegar. Mas tem muita coisa aqui mesmo, galera. Só isso daqui já me salvou pra eu fazer mais um Omnitrix. Ainda mais ainda se eu pegar esses XP's aqui, ó. Bom, eu vou liberar cada vez mais aliens. Liberei aqui o total de 5 aliens. Eita, o Creeper quase explodiu, mas agora eu tenho o Mega Olhos. Olha ali, o Mega Olhos é lindo, né? Temos também... E temos também o Quatro Braços. E o Quatro Braços aqui é fraco. Caraca, galera, o Quatro Braços aqui ele é fraco. Caramba, disso eu não sabia, velho. Disso eu realmente não sabia. Eu queria ver se eu conseguia pegar 6 de XP, mas pelo que eu tô vendo, os monstros daqui estão bem fraquinhos. Ah, aqui ó, 6 de XP, perfeito. Então eu liberei também o Glutão, cara. O Glutão já é bem forte. Ele é um alien bem legal, então tamo bem, tamo bem, tamo bem. Bom, galera, mas com esses minérios aqui que eu peguei, eu consigo fazer mais um relógio. Transformo nesse Omnitrix aqui. E esse Omnitrix eu transformo no Recalibrado. E agora a gente tem o Recalibrado. Bom, vocês viram lá no início que eu já tinha o Super Omnitrix. E os aliens do Super Omnitrix são os mesmos aliens do Recalibrado. Então desse relógio aqui, se eu não me engano, galera, eu tenho todos eles liberados. Eu tenho as 3 páginas liberadas. Então eu posso estar utilizando aqui o Friagem, o Enormossauro e até mesmo outros aliens tipo o Estrela Polar. Mas eu não vou utilizar esse relógio. Eu vou apenas guardar aqui na minha coleção. Na real, eu vou até arrumar a minha coleção, galera. Vou dar um pouco de agonia e eu ver as coisas daqui bagunçadas, tá? Aê, desse jeito assim tá certo, galera. E pra eu fazer outro Omnitrix, galera, agora o que me falta é ouro, será? Ou será que eu já vou conseguir fazer mais um relógio, galera? Se eu conseguir fazer mais um relógio, vai ser muito bom. Consigo. Eu consegui fazer o Omnitrix Reboot. Ou seja, eu tenho dois Omnitrix pra liberar. E bem aqui na minha frente eu tenho o lugar perfeito pra farmar XP. Até porque, galera, aqui atrás de mim é uma casa de vilões. Ou seja, todo mundo que tá ali é vilão. Então eu posso só sair derrotando qualquer um deles. Eu vou virar o glutão pra tá testando ele. Rapaziada, vocês vão ver, o glutão é forte, tá? Não subestime o glutão. Aqui nasce muito bicho. E olha isso, ó. Eu vou pegar muito... Ih, o glutão não tá dando muito dano? Esse glutão é fraco. Nossa, tem um mutante aqui. Calma aí. Calma aí que eu não tinha visto esse mutante. Se eu soubesse que tinha um mutante desde o começo, galera, eu não usaria... Que isso? Olha esse lobo. Calma, sobe, 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 sobe. Beleza, não me enxerga, bichos. Galera, vamos lá. Eu vou de Mega Olhos. Vou de Mega Olhos. Tá, o Mega Olhos é forte. É, o Mega Olhos tem força 3. Dá pra ir de Mega Olhos então, galera. Eu vou tentar derrotar primeiro esse mutante aqui. Porque ele vai ser o que mais vai me dar trabalho. Vai, derruba. Derrubei aqui o mutante. Sai fora, lobão. Sai fora, lobão. Olha, derrotei o lobão. Tá, espero que o lobão me dê XP. Cadê o XP do lobão? O lobão não dá XP, galera. Tá, mas não tem problema, não. Esse mutante aqui dá XP. Toma. Vamos derrubar ele. Ele caiu mais uma vez. Tá, galera, eu tô sem nada pra bater. Eu vou ter que bater nele na mão. Na real, eu vou ter que trocar de alien. Tá, eu vou ter que ser muito rápido. Diamante. Perfeito. Pega a espada de diamante. E vem agora. Vem agora. Vou ter aqui um monte de bicho junto. Vou pegando mais XP, derrotando esses pillards aqui, ó. Toma. Cadê o mutante? Ih, galera, acho que o mutante tá com medo de mim. Vamos voltar lá, então. É, ele ficou preso. Ficou entalado, esse ogro. Tá bravo? Tá bravo? Tá gritando aí? Vou te derrotar só porque você começou a gritar. Top. Nossa. Ó, o bom que esses bichos aqui vão me dar XP também. Na real, eles não me dão XP, mas eu vou derrotar pelo menos o gigante aqui. Caraca, derrotei. Nossa, achei que não ia dar, hein, galera. Beleza, 15 de XP. Nossa, liberei muitos aliens agora. Com esse 15 de XP, eu liberei a Iguana Ártica. Liberei toda essa página aqui que eu acabei de mostrar. E liberei também o Cipó Selvagem. Ou seja, falta apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta 7 de XP pra eu liberar todo esse Omnitrix. Cara, o que eu vou fazer? Eu vou me transformar aqui no Cipó Selvagem, porque ele tem regeneração. É uma regeneração bem boa e ele também tem bastante força. E eu vou farmar, galera. Como aqui é uma farm muito boa, eu acho que eu vou derrotar esse... Nossa, é um tapa. Caraca, é um tapa, galera. Bom, eu vou derrotar... Não, é um tapa, não. Ó, ih, tá dropando esmeralda. Itens que eu preciso, é verdade. Eu tô atrás de item, galera. Cara, eu vou liberar todos, mano. Eu preciso de 21 de XP pra liberar todos os aliens? Então eu vou liberar todos. Vou ficar aqui até liberar todos, ó. Pegando redstone, ó. Que coisa boa. Pegando esmeralda. Os bichos vêm aqui, ó. Eu derroto aqui, ó. E foi muito fácil formar esses 21 de XP, galera. Porque eu já tinha 16. Foi só ficar derrotando os personagens que eu consegui os 21 de XP. Galera, eu consegui aqui o meu XP. Ele vai atirar em mim? Vai ficar mirando? Palhaço. Ah, tá. Só pensei. Eles começaram até a me respeitar, galera. Eu derrotei tanto deles. Que eles nem tão mais me atacando. Mas agora que eu tenho aqui os meus 21 de XP. Eu consegui ter todos os aliens desse Omnitrix. E, cara, tem uns aliens aqui bem legal. Tipo, o Lobisbane é muito irado. Olha isso. Tem até o feedback. Caraca, esse relógio tem o feedback. Eu não sabia. Mas o melhor de todos é o gigante, né, galera? Não tem como. O gigante, ele é cria, né? O gigante é cria demais. Mas, beleza. Já que eu já consegui liberar 100% desse Omnitrix. Agora, eu vou estar equipando o Omnitrix Reboot. E eu já tenho três aliens liberados, galera. Porque esses aliens é praticar mesmo os mesmos aliens do outro Omnitrix. Então, eu tenho aqui o XLR8. Tenho também um insectoide para estar utilizando. Esse insectoide aqui da hora. E tem o Massa Cinzeita. O Guardião da Floresta está me atacando. Nossa, eu acho que sem querer eu ataquei o Guardião da Floresta, galera. Infelizmente, eu vou ter que derrotar ele. Ele é do bem. Mas, pelo menos, ele vai me dar XP, né? Vai me dar XP? É, não deu XP, né? Não deu XP. Mas tá ótimo. Eu já vou aproveitar, galera. E vou ver como se faz o Omnitrix tunado. Ah, os craft do tunado eu já tenho. Mais ou menos, né? Mais ou menos eu já tenho. Porque eu não quero abdicar de um Omnitrix para fazer o outro. Então, eu vou ter que farmar um pouco de ouro. E não tem lugar melhor para farmar ouro do que a toca de um dragão. Sim, galera. Eu vou enfrentar um dragão. Tá, eu tenho que lembrar que eu só tenho três aliens, galera. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui uma crafting table. Vou preparar duas espadas aqui de ferro. E eu vou ir de insectoide, galera. Eu vou ir de insectoide porque o insectoide voa. E se esse dragão resolver voar, eu vou voar junto com ele. O bom que... Nossa, ele me mordeu aqui. Olha lá. O bom, galera, é que eu vou liberar muito XP também derrotando esse dragão. Calma, calma, calma. Toma, 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 toma. Beleza, vamos tentar derrotar esse dragão. Caraca, esse dragão é forte, galera. Nossa, que dragão forte. Talvez ele deve ser até mais forte do que... Ah, não é mais forte que o meu, não, galera. Ele é mais fraco do que o meu dragão. E eu consegui quanto de XP? Só 5 de XP? Ele me dropou pouquíssimo. É, esse dragão não era forte, não. Mas pelo menos a toca dele tem muito ouro, né, galera? Pelo visto, ele não nasceu pra ser forte, mas ele tem bastante ouro. Tá, eu quero liberar mais esse Omnitrix, galera. Sendo bem sincero, eu quero liberar mais porque ele não tem muitos aliens. E eu liberei mais dois aliens, que no caso é a Ultra T e o Enxurrada. Mas assim, galera, pra eu liberar todo esse Omnitrix, falta 1, 2, 3, 4, 5 aliens. Ou seja, 5 XP eu libero 100% desse relógio. Ele realta em pouquíssimos aliens. Cara, eu quero ver se eu encontro algum mutante, algum ser que possa estar me ajudando nesse quesito XP. Não sei se eu consigo encontrar algum ali pelo mar, ou se eu desço em uma caverna pra procurar, galera. Porque aqui na caverna eu posso encontrar alguma coisa também, né? Ali na frente pode ter outro dragão, mas o dragão me deu pouco XP. Então, eu não sei se compensa eu ficar derrotando o dragão. É, nem tem dragão aqui. E os humanos não dão XP, então eu nem vou lutar contra o humano. Eu preciso ver se eu encontro um mutante ou algum bicho mais forte, sendo bem sincero. Já até sei onde eu vou procurar, galera. Galera, eu acabei de encontrar aqui um templo. E se esse templo tiver um monstro, vai me ajudar muito. Tem, tem um monstro ali. Eu vou enfrentar ele de Enxurrada, né, galera? Porque eu gosto muito da ameaça aquática, mesmo achando o Enxurrada uma vergonha. Sim, eu não gosto do Enxurrada, porque esse nome é ridículo. Mas beleza, vamos lá então. Vamos enfrentar ele, utilizando aqui o nosso querido e grande Enxurrada, galera. Mano, eu não sei qual é o nome desse monstro aqui, galera, mas ele já levantou e ele spawna esses esqueletos que não dá XP, mano. Então, o meu objetivo é eu derrotar esse bicho aqui, galera. Espero que o Enxurrada derrote ele. Solta aí água, Enxurrada, solta água. Caraca, o bom que ele solta esse ataque de... É, o ruim é que ele solta esse ataque de fogo, né, galera? E eu tô tomando muito dano pra fogo, mano. Eu acho que eu vou tentar virar um alien que não tô me dando pra fogo. Cara, aqui embaixo tem um esqueleto. Eita, eita! Olha o que saiu daqui! Olha o que eles tinham guardado! Caraca, eles tinham um truque na manga! Caraca, olha o que eles tinham guardado, esses pilantra! Mano, mano! Calma. Aqui o bicho não vem, né? Caraca, galera, eu acho que eu vou ter que pegar um alien mais forte com Enxurrada. Ultra T, galera, eu vou de Ultra T. Esse Ultra T aqui todo roxo, né, galera? Eita, ele tá escalando! Beleza, eu vou de Ultra T, porque o Ultra T, rapaziada, ele tem regeneração, mano. E eu não tenho muitos aliens fortes aqui liberados, não. Beleza? Vamos lá, ele tem só mais uma vida. Vamos, 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 moleque. Eu vou guardar essa espada aqui pra... Eita, eu perdi a minha outra espada, né? Eu já tô sem espada de novo. Calma aí que eu vou tentar derrotar aqui esse mutante. Ele não toma dano enquanto ele tá piscando. Ele tá escalando aqui, galera. Esse mutante tá escalando. Sai fora! Para de piscar! Acabou... Acabou minha espada, galera. Acabou minha espada, mano. Eu tenho só os punhos aqui do Ultra T. Os punhos e o sonho. Só que eu não sei se vai dar muito certo com esses punhos, não, galera. Eu vou ter que tentar me esconder. Nossa, ele me derrotou. Nossa, galera, ele tinha uma armadilha muito boa, velho. O Omnitrix Reboot não foi forte o suficiente pra aguentar. Então, teremos que descartar esse Omnitrix. A gente viu que o Omnitrix Reboot não presta. Eu não tenho mais nem espaço pra colocar aqui o Omnitrix, meu Deus. Beleza, mas vamos deixar ele aqui. Mas já que o Reboot não presta, nada nos impede, né? De eu tá fazendo aqui outro Omnitrix. Esse Omnitrix virar o Omnitrix Reboot. E do Reboot, galera, eu fazer o Omnitrix Tunado. Que, no caso, é um Omnitrix muito mais forte do que o normal. O problema é que voltamos a estaca zero, galera. Eu não tenho nada de XP. Cara, eu vou tentar pegar só um de XP e vou pra minha vingança. Eu acho que com esse Omnitrix aqui, eu já consigo me vingar e derrotar aqueles dois monstros. Tanto o Mutante quanto aquele monstro. Mas, antes de tudo, eu vou preparar. Não vou ser bobo dessa vez. Eu vou fazer aqui três espadas, galera. Fazer três espadas de ferro. As minhas espadas acabou. O Omnitrix Reboot não tancou aqueles monstros. E eu espero que esse meu novo Omnitrix tanque, né, galera? Porque ele é tunado, mano. Dizem que é pra ter a mesma força do que um Super Omnitrix. Não sei. Mas eu já vou pular aqui no mar. Porque aqui no mar, a chance de eu ganhar XP é muito mais rápido, galera. Seja derrotando peixe. Se eu encontrar algum Drawned... Olha lá. O peixe tá tentando fugir de mim. Para de fugir de mim, peixe. Para de fugir, cara. Eu acho que só derrotando três peixes, eu já consigo um de XP, sendo bem sincero. Se eu não conseguir um de XP, eu vou chegar bem perto. O ruim é que na água o XP fica indo embora, né? Valeu, galera, que vai ficar bem perto? Só derrotar mais um. Tá, por favor. Que o primeiro Alien seja um Alien que voa, galera. Que o primeiro Alien seja um Alien que voa. Perfeito. Peguei um XP. Vamos estar testando aqui o primeiro Alien. Quatro braços não voa, galera. Quatro braços não voa, cara. Mas ele tem a forma tunada. Olha isso. É muito forte, cara. Se fosse pelo menos um Alien que voasse, eu ia conseguir chegar lá onde eu fui de Vasco, galera. Muito rápido. Tipo, mas muito rápido mesmo. Agora, sem ter Alien que voa, mano... Olha a velocidade do quarto braço, galera. Compensa mais eu ir andando normal, sem nem ter Alien. Tomara que essas vaquinhas aqui me ajudem a ter doido XP, porque senão... Press F crazy, né? Pra conseguir XP. Ah, press F não, galera. Acabou de nascer um Drawnage aqui. Se para, vai tomar só um tapão. Toma. Esse Omnitrix é forte, galera. Esse Omnitrix aqui é bem mais forte. Consegui doido XP. Vamos lá. O meu segundo Alien voa, galera. O meu segundo Alien é o Chama. E é um Chama turbinado. Então, com certeza, esse Chama que voa, ele tem um voo bem legal. Não é o melhor voo de todos. Mas, pelo menos, ir voando assim desse jeito, eu consigo chegar na estrutura que eu fui de base, né, galera? Na estrutura que eu fui de Vasco. E eu acho que com esses dois Aliens que eu liberei, só o Chama, que é essas chamas azuis aqui muito loucas, e o Quatro Braços, galera... É mais do que o suficiente para derrotar aqueles dois monstros, mano. Porque o Omnitrix Reboot, ele é muito fraco mesmo. Ele é bem fraco. Agora, esse Omnitrix aqui, o Tunado, ele não é fraco, galera. Ele é um Omnitrix que tanca, sim, aqueles dois monstros, eu acho. Eu não cheguei naquela mesma estrutura, galera. Tipo, literalmente a mesma. Mas essa é a mesma, tipo, não sei se vocês entenderam aqui. Tipo, não é aquela, mas é... Tá, tá, vocês entenderam, galera. O monstro tá aqui dormindo. Vou me transformar no Quatro Braços Tunado. E vou chamar ele pro X1, velho. Eu vou chamar ele pro X1. Levanta aí, levanta aí, seu fanfarrão. Mano, agora, ó. Ó o Quatro Braços Tunado, galera. Ó o Quatro Braços Tunado. Eu vou derrotar esse bicho aqui, ó. Ele já vai ser derrotado, ele não vai nem... Olha lá, já foi derrotado, galera. Olha lá, foi derrotado. Eu falei... Esse Omnitrix aqui é muito mais forte, cara. Mas a minha revanche não tem que ser com ele. Eu vou até trocar aqui de Alien. Que a gente já viu que o Quatro Braços é muito forte. O terceiro Alien é o Cipó Selvagem. Tunado, moleque. Olha que absurdo, velho. Olha que absurdo é esse Alien aqui. É isso. Eu vou pegar aqui o Tunado. Eu quero puxar a revanche com algum ser. Eita, prioletei poder de raio. Nossa, isso eu não sabia, galera. Mas, ó. Eu quero puxar a revanche aqui com algum ser. Que eu descobri que tem seres que ficam aqui embaixo. Só que eu não tô enxergando. Eu tenho muito esqueleto aqui, galera. Mas não dá pra enxergar direito. Cadê? Será que nesse não tem? Tá, quatro de XP. Quatro de XP. Eu acho que aqui não tem, galera. Ó, tem esse bicho aqui esquisito. Mas não tem o que eu queria enfrentar. Eu vou fazendo aqui vários buracos. Só pra ver se eu enxergo, galera. Ah, mentira que aquela armadilha só tinha no outro. Não, não é possível isso. Não, não é possível. Ah! Olha aqui! Você tava emperrado, amigão? Tava emperrado? Ah, vamos pra revanche. Agora tem o Omnitrix tunado, filho. Toma, já caiu uma vez. Vai vir o filhotinho bater. Vai vir defender aqui. E aqui tem outros monstros brigando. Eita, prelo. Quanto esqueleto, galera. Aqui tem um monte de esqueleto. Mas o Me Arrebanche não é... Tem dois? Tem dois. Tem dois. Tem dois. Beleza. Vamos derrotar aqui tão rápido. A minha vingança é com esses, cara. Minha vingança é com esses. Só pra iluminar, galera. Calma. Aí, desse jeito eu vou iluminar tudo aqui. E já vou derrotar aqui, ó. Derrotei esse. Já era derrotado 15 de XP. Vamos ligar ali, ó. A luz. Cara, eu não vou nem jogar com esse alien. Só pra gente estar testando outro. Calma que eu tenho que me transformar rápido, galera. Nossa, eu liberei muitos aliens. Eu liberei muitos aliens. Mano, o Enxurrada vai ter Arrebanche. Enxurrada. Na real, eu não joguei de Enxurrada, né? Eu joguei de Ultra T. Mas o Enxurrada vai solar, galera. O Enxurrada vai solar esse bicho aqui, ó. Toma. Ó o Enxurrada, galera. Ó o Enxurrada. Esse é nosso amigo Enxurrada, galera. Olha aí que maravilhoso esse Enxurrada, né? Levanta aí. Pra apanhar mais, zumbi. Levanta pra apanhar mais, zumbi. Não tô enxergando nada, galera. Porque ficou tudo escuro. Mas eu sei que... Calma aí. Vou tentar abrir. Nossa, galera. Eu tentei abrir pra enxergar, mas não melhorou muita coisa, não. E ele tá me batendo aqui, mano. Esse miserável tá me batendo aqui ainda. Pô, cara. Você quer tanto assim de base? Já era. Derrotei ele, galera. Derrotei e tivemos a nossa vingança com esse Omnitrix. Bom, rapaziada. E eu já tenho 100% do Omnitrix reboot feito. Porém, temos um problema. Eu não sei qual Omnitrix é mais forte. O reboot ou o Super. Mas agora eu tenho todos os Omnitrix da cronologia de Ben 10. Tem cena aqui, ó. O clássico, recalibrado, super, definitivo. Aqui na... Cadê o reboot? Cadê o... Um deles é o reboot, galera. Ah, tá aqui, ó. O reboot, o clássico, recalibrado, definitivo, super. E agora na minha mão eu tenho o tunado. Ou seja, eu tenho todos os relógios do Ben 10. Praise! Ah, mano. Lá vem. O que você quer? Não, ô, mano. Você não precisa ficar me tratando mal, não. Ô, seu relógio combinou com a sua skin, cara. Você gostou, mano? Ah, eu gostei. Ele é só cara, esse relógio, mano. É, não tô entendendo. É porque ele é negativo, é isso? Não, porque ele é azul. Ah, tá. Tá bom, então. Mas eu trouxe uma coisa que você vai gostar. O quê? Na verdade, eu não sei se você vai gostar. Isso se chama prova definitiva. Ué, que prova? Ele tava dentro da sua casa que eu construí. E lembra que eu te falei que quem destruiu a sua casa foi um Alien X Supremo? É desse reloginho que ele tá usando. Quase não dá pra ver, mas se você prestar atenção... Cara, dá pra ver bastante o relógio dele. Então, mas... Como é que eu posso acreditar que essa imagem é verdadeira? Ó, tem mais uma coisa. O meu estabilizador de formas sumiu. E quem me passou a missão pra fazer esse relógio foi ele. E é o relógio que ele tá usando? Então você acha que foi ele? É, provavelmente. Você falou, só tem nós dois aqui. Não fui eu, nem você. Então, só pode ser outra pessoa que apareceu aqui. Você tá fazendo de lixo, mano? Não, só dropei os bagulhos aí, mas agora você acredita em mim, sim ou não? Cara, isso daqui é uma foto. Qualquer um pode... Entra, Primo! Que isso? Calma aí! Que isso? Ele tá explodindo! Ele tá explodindo! Não, tá explodindo! Cara, eu só tenho um atômico liberado! Beleza. Eu tô tentando lutar aqui. Será que é o albido, cara? Cheguei, cheguei! Cara, mais ou menos, mais ou menos. Eu falei pra você! Esse daqui é o rat do estabilizador de formas. É ele! Caraca, mano! Que bizarro! Eu vou explodir ele! Não, 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 não explode, não. Por favor, para de explodir as coisas. Por favor. Cara, é o jeito! Não, para de explodir as coisas. Para de explodir as coisas. Ou eu explodo ele ou ele vai acabar explodindo as nossas casas de novo. O atômico tem outro poder aqui que dá pra usar, que não explode. Mas... Ih, acabou. Vai ter que ter na base da explosão mesmo. Não, você vai acabar com... Eu vou me mudar dessa vila, mano. Eu vou me mudar dessa vila. Eu não vou ficar perto dessa vila. Cara, eu tô explodindo a vila! Eu tô explodindo o cara! Para de brigar comigo e briga com ele! Eu tô brigando aqui com ele. Eu tô brigando aqui com ele, mas... Ele é forte, meu. Eu já perdi muita saltimbar de vida. Calma aí! O que é isso? Ó, eu tô comendo, eu tô comendo. Cadê ele? Ele destransformou! Agora é a hora certa! Vamos, vamos! Meu Deus, Igor! Ele virou o Aleixem Supremo! Meu Deus! Calma aí! Eu vou trocar de alien, eu vou trocar de alien. Segura aí! Cara, até agora eu só tô podendo usar o atômico. Beleza! Ele tá mirando em mim! Eu tô chegando aí, tô chegando aí. Tô indo tunadão, cara. Se você vier aqui as minhas espanhas na mão aqui, já era. Ok, ok! Ele tá aqui comigo! Vem rápido! Eu tô aqui com ele! Eu escrevei de novo! Beleza! Boa, Hydro! Caraca, você me explodiu, Hydro! Oi, Hydro! Eu tô no mar! Tô, tô, tô chegando aqui. Ele tá aqui olhando pra você, eu consigo pegar ele por trás. Demorou, vamos tentar. Nossa, mas é um Aleixem Supremo, cara! Mano, eu não sei como a gente vai conseguir derrotar ele. Esse bicho é muito forte! Nossa, eu vou ter que trocar de alien. Eu tô aqui com ele, Crazy! Demorou, demorou! Onde você tá, velho? Calma aí, eu virei um bala de canhão. Calma, segura! Deixa eu trocar de relógio! Mano, ele sumonou um item esqueleto! Mano, esse cara é maluco, velho! Calma aí, Jô! Poxa, ele tá fugindo e sumonando um monte de bicho aqui! Calma aí, calma aí! Segura um pouco, Hydro! Ele não sabe o que ele acabou de fazer! O que ele acabou de fazer? Ele me deu XP! Agora eu tô de alien X também! Nossa, e eu tô indo de eco, eco ultra suprema aqui, ô, Hydro! Ah, vou tacar raio nele! Nossa, eu tô chegando, eu tô chegando! Meu Deus! Eu nem subi! Cadê, cadê? Toma! Nossa! Agora ele tá ferrado! Nossa, eu tô muito mais forte! Hydro, ele me deu um tapa! Eu nem tomei dano, cara! Sério? Aham! O eco, eco ultra suprema é muito poderoso! A gente conseguiu, então, derrotar o Albido? Eu acho que sim!